O Superior Tribunal de Justiça está sediando hoje uma audiência pública sobre o serviço de internet pré-pago. A possibilidade de operadoras interromperem o uso da internet em celulares após o término da franquia de dados tem sido questionada em ações coletivas em todo o país. A discussão vai orientar os ministros em um desses julgamentos. Quem tem mais informações é o repórter Daniel Adjuto. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. A audiência pública foi suspensa, um intervalo para almoço, mas já já ela será retomada. Durante toda a manhã, representantes do Ministério Público, de PROCONS e também das empresas de telefonia discutiram o assunto aqui na sessão. Olha, as empresas de telefonia defendem que todas essas ações coletivas, que são 19, sejam julgadas pela 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que foi a primeira a receber uma ação desse tipo. Já os PROCONS defendem que as comarcas locais sejam as responsáveis por julgar essas ações. O Ministério Público do Consumidor entende que se os contratos forem iguais, aí sim, essas ações podem ser reunidas em um só juízo e analisadas por ele. Vale lembrar que o que está em discussão aqui hoje é onde essas ações serão julgadas e não se é legal ou não o corte da transmissão de internet quando o limite de navegação for atingido. A iniciativa da audiência pública foi do ministro Moura Ribeiro, que pretende pautar essa questão do conflito de competência já para o final deste mês. O que nós precisamos é realmente colher essas posições jurídicas sobre as partes interessadas, para que se possa definir se há um juiz que vai ser o responsável pelo julgamento dessas ações ou se não haverá esse juiz responsável. Distribuir todo esse material coletado para os colegas e eu fazendo a minha parte, levando a minha posição a partir do dia 25. A audiência pública será retomada logo mais às duas horas da tarde, com participações de mais entidades de defesa do consumidor, do Ministério Público e também da Defensoria Pública. Qualquer pessoa pode participar, basta vir aqui ao STJ com um documento de identificação. Érica. Obrigada, Daniel, pelas informações.